Vou gravar pelo... Nossa, já tá gravando aqui. Vou gravar pelo PS4 de novo. Ah, entendeu. Olha lá, eu tô com 23 mil, cara, e 203, cara. Tô com muito dinheiro, velho. Tô com muito dinheiro. 23 mil, galera. Bora começar esse vídeo. Dá pra comprar tudo no GTA. Não dá, cara. E o Megalodon, sempre daquele jeitinho. No último vídeo, nós não sabemos se os caras xingaram ou não, porque nós tá gravando em sequência. Isso que é ruim, cara. Nossa. Ah, uma bola. Aí, mano, ó. Eu fui olhar pra ele batendo e acabei... Onde vai? Bateu também. É reto também. Ah, tá. Tem que pôr uns negócios aí pra ver, cara. Nossa, faz tanto tempo, galera, que eu não jogo GTA V. Vai eu assim, galera. Mete o dedo no like. Ajuda a gente na divulgação. E o canal do Megalodon na descrição. Olha, rimou, hein, cara. Musiquinha, hein. Os inscritos também vão lá no canal do Metralha. Chamei de viadão. É, de gay ou não sei o que só. Não, essa aí. Essa aí vai que espalha muito e pega. E, galera, vou ganhar uma peruca. Vocês acreditam que eu vou ganhar uma peruca? Boa. Vai ter cabelo agora. Vou ter cabelo, cara. O inscrito meu, como é que vai mandar no... Como é que chama? Na caixa postal. Porque eu tenho caixa postal, tá ligado? Eu sou um cara agora que eu tenho caixa postal. Então, mandem dinheiro. Mandem talão de cheque, né? Nossa. Tranquei do coqueiro. O famoso trancador de coqueiro, velho. Que isso? Então, é... Quando chegar a peruca, galera, eu vou chegar e vou falar pra vocês. Aí, vai. Vai mesmo, é isso. Fica aí. Fica pra trás. Aí, ó. Vou tentar fazer cagada. Ai, mano. Aí, ó. Fiz merda, ó. Caiu lá embaixo, ó. Nossa, explodiu ainda aí, ó. Explodiu ainda. E... Então, Mega, mas você tá ligado, né, mano? Peruquinha roxa. Nossa, vai ficar linda. Vou fazer um bóssis ainda, velho. Fazer uma... Fazer uma live de... De peru. Metralha roxinha. Aê, mano. Cara, é... É o seguinte. Essas corridas aqui... Ai, era pra ir lá? Nossa. Onde que era pra ir? E já passou por essa rampa aqui? Caraca. É esse o que era pra ir, cara? Olha o tamanho dessa rampa, velho. Eu tô errado, não tô. Eu tô no caminho errado. Não, acho que tá certo. Eu tô em segundo, tá? É, acho que eu passei por ti dentro. Não, tô certo, tô certo. Cara, puta que caminho difícil. Não, galera. Essa aqui é uma corrida minha sinistra. Tem que voltar a minha trave. Tem que voltar até no caminho errado. Não, não tô no caminho errado, tá certo? Que eu peguei o vazio aqui, ó. Se tá no caminho errado, ele já fala que ele está, né? Nossa, explodiu. A hora que eu ia pegando o bagulho, não explodiu, cara. Antes que fale que eu testo essa aqui, eu não testei. Ah, sei. Galera, cê tá ligado, né? Cês tão ligado na ativação, velho. Nossa, batidos na boca, né? E galera, é o seguinte. Vamos começar com a nova série do canal do Eletária. Que vai se chamar Arthur Lutian. Nossa, vai ser junto com o Mega, cara. Vai ser junto com o Mega. Eu não sei, galera. Posso ser que até comece com alguém aí e tal, que cês conheçam. Então, fiquem nos comentários aí. Coloquem nos comentários quem que você acha que vai jogar com o Tio Metralha e o Mega ali. No momento, o Metralha, estamos isolados. É, no momento também. Mas assim, né? Então, cê tá ligado, né, mano? O importante é que eu tenho 20 mil. Eu posso comprar o que eu quiser, cara. Olha os isolados agora. Ninguém quer jogar com a gente, ó. Só tá eu e toda corrida. Ah, é? Só nós dois? É, porque... Ah, não é youtuber, não, cara. E eu vou te dar um NC de ré aqui agora. Ah, vai dar NC de ré. Agora é cheio de graça ainda. Cheio de frescura. Cara, e agora? Como é que eu faço pra cair lá embaixo? Pra ir lá? Não tem como. Cair aonde? Deixa eu ver tua câmera aqui. Caralho, bugou minha placa, gente. Aí, aí, aí. Cai. Aí. Nossa. Jô de bola, cara. Cai. Você viu o jeito que eu caí? Caiu de burquinha. Você já terminou aí, já corrido? Já. Já tá contando NC, já. Ah, mano. Eu sou o rei do NC, mano. Nossa. Caiu tomar NC de linha. Aí, ó. NC girando, filho. Eu sou o rei do NC giratório, filho. Toma aí, é nóis. Pelo menos, pelo menos essa corrida a gente não ficou 10 minutos correndo. Não, nós ficou só 4, galera. Então, galera. Aquele likezinho pra ajudar a gente na divulgação. Canal do Mega na descrição. E não perca as novas séries, as novas... É isso aí. É isso. Novos bagulho aí, tá ligado? É nóis. E o Mega. Valeu.